oi oi tudo bem que posso te ajudar eu queria alguma coisa para resfriado que tem benegripe é para ti mesmo não é para o meu pai e qual é a idade dele 74 ele chegou a te contar o que ele estava sentindo algum sintoma que ele tinha ele me disse que estava com dor no corpo dor nas pernas febre também apresentou tremor mas eu não sei muito bem porque não moro com ele só me ligou e sabe quantos dias ele está sentindo esses sintomas acho que faz uns quatro dias para ele certo deixa eu ver o que mais que eu podia te perguntar mas ele sabe se ele tomou alguma coisa já para esses sintomas que ele está tendo dor ai ele me disse que tinha tomado paracetamol mas ele tomou um dia parou e daí depois que teve tosse eu não sei muito bem faz uma confusão ele tem alguma doença crônica toma algum outro tipo de medicação ele tem eu sei que ele tem hipertensão e angina eu sei que ele toma hipertensivo mas toma mais um monte lá para a pressão também que eu não vou saber dizer qual que é então assim olha como como teu pai já é um paciente mais idoso tem doenças crônicas eu acho assim mais difícil a gente conseguir chegar num consenso para indicar alguma coisa para ele o ideal mesmo seria que ele consultasse com um médico porque ele é um paciente mais delicado já é idoso né tomou outros medicamentos e também como tu falou que ele está com febre muita dor no corpo e está com tosse isso não é muito sintoma de um resfriado comum ideal mesmo seria que ele fosse no médico eu vou tentar convencer ele tá aí o paracetamol ele pode continuar tomando ou não pode pode continuar tomando até ele ir no médico só que tem que ver também como é que ele tomou de repente tomou uma vez só e não resolveu né a gente tomou uma vez só de repente ele pode tomar tipo de 4 em 4 horas só tem que cuidar para ele não ultrapassar a dose de 4 gramas por dia tá tá vou levar um paracetamol então vou lá ver como é que está a situação tá deixa eu pegar aqui pra ti tá aqui ó só passar no caixa tá obrigada de nada ó ó ó ó ó ó ó ó ó Legenda por Sônia Ruberti